Música Vamos lá Gente, vocês que viram eu comendo pão outro dia E ficaram com vontade de comer, né? Então eu vou ensinar a receita pra vocês Mas é o seguinte, o Chico Abelha não segue receita Eu já faço pão há 40 anos, né? E esse pão foi evoluindo Primeiro ele começou com farinha integral Fermento, água e óleo só E aos poucos eu fui introduzindo outras coisas Hoje, ó, dá uma olhada aqui, Adriana Tem tudo isso aqui de ingrediente Cada potinho que tem aqui é o ingrediente Tá? A fora as bananas que às vezes eu coloco também Só que hoje a gente não vai colocar banana Porque aquela banana é banana-maçã E a banana-maçã não combina direito no pão Primeira coisa quando você vai fazer pão Você tem que preparar o fermento Aqui eu já deixei no fogão de lenha uma água Tá? Aquecida, tá? E eu vou usar essa água morna pra fazer Pra preparar o meu fermento Só que acontece uma coisa Quem nunca fez pão Tem que aprender isso aqui A água pra fazer Pra preparar o fermento Tem que ser a temperatura De mais ou menos 40 graus Então o que é 40 graus? É aquela temperatura que você enfia o dedo dentro E ela está quente Mas você consegue ficar com o dedo lá dentro ainda É mais ou menos a temperatura Que a gente usa pra mamadeira do nenê, tá? Essa aqui tá muito quente Porque ficou ali no fogão de lenha É aquele truque que você enfia o dedo Aguenta contar até 10? É, isso mesmo É Olha lá Ela tá morna Mas eu aguento ficar aqui Beleza Então, pra ajudar o fermento a crescer mais depressa O que a gente coloca? Uma colherinha de açúcar Quem não quer usar açúcar Usa farinha Só que aí ela demora um pouquinho mais pra crescer Eu coloco uma colher de sopa de açúcar Amor, fala disso Essa farinha também faz crescer? Faz Porque ela alimenta o fermento, né? Mas tem que ser farinha de trigo? Farinha de trigo, é Farinha de trigo, é E aí esse pacotinho aqui com 11 gramas Tá? Aí você dá uma mexida E espera porque ele vai crescer Daqui a pouco ele vai começar a produzir gás, né? E a gente sabe pelas bolinhas que ele tá vivo, tá? E aí o que eu faço? Eu coloco ele aqui pertinho da chapa Que ali é quentinho Beleza? Então, enquanto o fermento vai crescendo A gente vai começar a misturar os ingredientes, tá? Primeira coisa Óleo Nós vamos usar banha de... Isso aqui é banha de coco, né? É, óleo de coco Gordura de coco, tá? Quantidade Umas quatro colheres de sopa Porque nós vamos fazer mais ou menos cinco pães Dá pra fazer sem óleo? Dá Pode fazer sem óleo Não tem problema nenhum Eu começo colocando primeiro os ingredientes líquidos Algumas pessoas colocam primeiro os secos Eu vou colocar os líquidos Essa água, gente, tá muito quente pra eu colocar aqui O que que vai acontecer? Vai escaldar as farinhas Se eu colocar essa água Então, eu vou... Porque ela tá super quente Eu vou fazer o seguinte Eu vou misturar com água fria Aqui tem mais ou menos, gente Um litro e meio de água Quem quiser saber medida Tem mais ou menos um litro e meio de água, tá? Não é legal colocar água fervendo Porque ela vai escaldar as farinhas E aí o pão não vai crescer Não vai ficar legal Vai ficar um pão muito esquisito, tá? Bom, segunda coisa Eu coloco os ovos aqui Ah, não, sal Vou colocar o sal, né? Aqui, ó Hoje eu tô sem o sal do Himalaia Que a gente gosta de usar Ficou na cidade Não sei Acho que... Tão pedindo passar um longuinho Pra aparecer Porque sumiu É, deve estar em algum lugar aí Eu, ó Esquei mais ou menos Uma colher e meia de... Umas duas colheres de... Sobremesa de sal Bom, aí a gente quer os ovos Um por um Pra não ter problema de... Encontrar um ovo... Um ovo podre, né? Você já... Já tem dois aí? É, então vamos... É que eu acho que esse ovo tá fresco Não vai acontecer nada Beleza? De novo Dá pra fazer sem ovo? Dá Mas o pão fica mais nutritivo E fica mais macio Quando a gente faz com o ovo Certo? Tem alguma coisa que Meio que substitui o ovo O efeito do ovo no pão? Pra quem não pode comer ovo? Ah, não sei Acho que não Porque o ovo dá liga? É, o ovo também dá um pouquinho de liga, né? É, bom Como eu falei pra vocês Primeiro eu fazia pão só com farinha integral Hoje eu coloco várias farinhas Por quê? Porque eu percebi que a farinha de trigo integral Ela fica só... Fica muito pesado o pão Então o que eu fiz? Eu agreguei outras farinhas, né? Primeira delas Seria farinha de aveia Mas serve aveia e fluxo também Quantidade a olho A segunda farinha que eu coloco Que eu gosto muito Mas amor, você acha que deu uma xícara? Não, pode botar uma xícara Pode botar meia Pode não botar Entendeu? Ah, que você vai acertar o ponto depois Você vai acertar o ponto depois Não, não tem ponto Não tem ponto É assim Eu vou colocando a olho Assim, as farinhas Entendeu? Se quiser fazer só com farinha de trigo Dá pra fazer Se quiser fazer com farinha de arroz E de trigo Dá pra fazer Mas não tem um ponto Que você vai ver a textura da massa Que deu certo? Tem Mas aí já é tarde Se deu errado Não dá pra você corrigir Coitado do povo Não, mas é assim Olha, é o seguinte Já adianta preocupada com quantidade Eu acho que a cozinha tem que ser criativa Inventiva e prazerosa Se você começa a seguir uma receita Você fica preso àquilo que a receita está falando E nem sempre o que a receita deu certo pra uma pessoa Naquele fogão Com aquela mão Com aquela farinha Naquele momento Naquela temperatura Vai dar certo pra você Então, eu acho que é muito mais vantajoso Você ficar atento Você faz uma vez e erra Faz duas vezes e erra de novo Mas você vai aprender Com o fazer E não porque a receita te fala que é daquele jeito Então, eu aprendi assim Eu acho que é o jeito mais gostoso de aprender E é o jeito que a gente nunca esquece Porque você já incorporou aquilo Aquilo já faz parte de você E aí entra a sua intuição O seu bom senso E a sua coragem de errar Porque a gente vai errar Segunda farinha Arroz Farinha de arroz Importante Farinha de arroz branco Por que eu estou colocando farinha de arroz? Porque deixa o pão mais leve E dar liga no pão Como eu vou colocar pouca farinha de trigo Então nós vamos tirar o glúten Nós não vamos colocar muito glúten Então é importante que a gente coloque Alguma coisa que dê liga no pão Senão ele vai ficar esfarelendo Qualquer outra coisa que a gente usa Para colocar no pão Para não deixar esfarelendo É a Vamos ver se é essa mesmo Goma xantana Então é uma colher de sopa rasa De goma xantana Que é um produto natural também Você vai colocar Para substituir o glúten Para dar aquela estrutura no pão Para ele não ficar esfarelendo Aí você vai misturar E começar a jogar as outras farinhas Eu esqueci do fubá Eu gosto de colocar fubá também Será que tem aqui? Fubá ou farinha de milho Dá um tempinho que eu vou buscar o fubá Que eu esqueci Ou fubá ou farinha de milho Porque eu gosto da crocância Quer que eu pegue ou você sabe que está? Eu pego lá Já pego lá Então gente Eu vou buscar a farinha de milho Eu estou sem fubá E eu gosto de colocar um pouco dela Porque Ela acaba dando um crocantezinho no pão E é só ela que dá, né? Só o fubá ou a farinha de milho Ó Já está crescendo, ó Está vendo? Ele estava lá embaixo Isso aqui é espuma Quer dizer que o fermento está vivo É, anda Daqui a pouco a gente Quando terminar aqui Já dá para colocar aqui dentro do pão O que mais que vai aqui? Agora vai farinha de trigo Amor, eu acho tão incrível Como é que você sabe que nesse monte de farinha O fubá é que dá crocância? Porque quando eu não coloco ele Cara, eu acho tão maravilhoso isso Ué, mas é 40 anos que eu faço pão, né, amor? Lógico que dá Ó, está querendo já Ai, Zeca já quer pão Não está pronto ainda, filho Bom, agora os grãos Os aditivos Na verdade, o pão já poderia ser feito só com essas farinhas Mas como que eu gosto de incrementar Eu vou colocar um monte de grãozinhos Que na hora que eu estou comendo Eles fazem gostoso dentro da boca, né? Além de serem nutritivos também, né? Cada um deles tem o poder de deixar o pão mais rico, né? E aí, assim, quando você come uma fatia desse pão É igual você comer três pãozinhos naquele branco francês Você fica saciado Porque ele alimenta de verdade Isso aqui é funcional com esses grãozinhos Porque melhora o intestino, né? Isso, tem essa parte também, né? Cada um tem essas coisas Primeiro, esse aqui Eu sou fã décimo Esse aqui, ó, gente Esse aqui é a semente de abóbora Aqui tá bom? Que não é torrada Tá, se você está pegando foco aí, tá bom Ó, semente de abóbora que não é torrada, gente Isso aqui fica uma delícia no pão Ai, é uma delícia, né? Isso aqui é bom pra verme Expulsa verme Mas pra gente é bom, né? É Linhaça Linhaça Isso aqui é bom pra intestino também, né? Excelente Use e abuse da linhaça Olha quanto que eu tô colocando, gente Um montão Semente de girassol também, ó É a linhaça e sementinha, viu, gente? Não é farinha, não Não, eu não gosto de usar farinha Porque a farinha já vem oxidada É Ó, então, semente de girassol Use e abuse também Porque o pão fica muito mais gostoso com ela Bastão você tá colocando Essa aqui, vamos ver se é a quinoa Ou é a Esse é o amaranto Amaranto, ele, eu sei que ele é rico em proteína Não sei se serve pra outras coisas também Também é bom pro intestino Esse aqui é a quinoa também O que mais tem aqui? Ah, olha aqui Eu esqueci de falar desse aqui O farelo de trigo, gente Esse farelo de trigo Ele ajuda a deixar o pão mais macio também, tá? Esse aqui eu coloquei uma xícara Eu não sei que gosta de quantidade, amor Não, é só pra facilitar Pra só ter uma ideia, né? É Eu tava esquecendo Ó, tem a chia também Chia Pra ninguém chiar Tô botando a chia também Nossa, esse pão fica maravilhoso Esse pão fica ótimo, gente Gente, esse pão é delicioso Bom, gente É isso aí Então, minha É Agora a gente dá uma misturada aqui E incorpora o fermento Bom, agora vocês veem que a massa ainda tá bem úmida, né? Nós vamos deixar ela assim úmida Porque ajuda o fermento a crescer Se você deixar a massa muito seca O fermento demora um pouco mais pra crescer E hoje, gente Não é um dia especial pra fazer pão Porque tá frio e gelado lá fora, né? Mas como a gente tem esse quartinho aqui do fogão de lenha Tudo bem Porque a gente compensa a temperatura Aqui a temperatura tá Ó, eu tô até com calor aqui Deve tá uns 20 e poucos graus E aí, o que eu vou fazer? Eu vou cobrir o pão Com um pano E esperar ele crescer ali em cima do fogão Mas antes eu quero falar uma coisa pra vocês É, eu tinha falado pra vocês Que às vezes eu coloco banana, né? Mas também dá pra quem quiser Colocar uva passa, ó Uva passa Dá um sabor bem especial Como eu não tenho banana Eu vou colocar uva passa Dá pra colocar ameixa preta Que nem a Adriana lembrou E dá pra colocar uma coisa Que as pessoas às vezes esquecem Assim, se tem um arroz na geladeira Dá pra colocar aqui dentro Um arroz de ontem, né? E dá pra colocar também Batata cozida Mandioca cozida Inhame cozido É, quem mais? Batata doce Mandioquinha Mandioquinha salsa Tudo vai aqui dentro, gente E vai dar uma textura bem macia pro pão Vai ficar bem gostoso Então não tenham medo de inventar na cozinha Bom, agora nós vamos deixar esse pão crescer Acho que daqui uma meia hora Nós vamos botar ele aqui em cima Daqui uma meia hora ele já tá Cadê o... Ah, tá aqui Daqui uma meia hora ele já tá Amor Oi Eu não vou filmar esse pano, tá imundo Tá imundo isso? É, não vou filmar isso não Mas então tá bom, limpo Então segura aqui, vou buscar Bom gente, então ocorreu um pequeno incidente no percurso A dona de casa não quis deixar eu usar um pano Que não estava muito bonito pra aparecer na filmagem Então ela foi pegar um pano limpinho E nós vamos deixar agora o pão ali em cima do forno Que é o lugar quentinho da casa Legal O forninho que já descongelou nossa carninha de hoje, né? Então gente, eu vou falar pra vocês É a primeira vez que eu vou usar esse forno a lenha E ele já tá pelando de quente, né? A gente já fez o café da manhã aqui Eu vou fazer um arroz agora E assim, um forno na roça Quer dizer, o forno a lenha Ele tem que tá bem quente na hora que a gente for fazer o pão, né? Então você já Se você for fazer o pão Você já pensa uma hora pelo menos antes E já acende o fogo Pra produzir bastante brasa Pra depois, na hora que você vai assar o pão mesmo Você joga as brasas ali embaixo dele Ou não Se ele pode tá tão quente Depois de 3, 4 horas usados Que você nem vai precisar jogar brasa Esse forno nosso É de ferro fundido Quando vocês forem fazer um fogão a lenha Gastem um pouquinho mais E façam de ferro fundido Porque, primeiro, ele conserva mais a temperatura E, segundo, ele vai durar muito mais Um forno daquele de chapa fina Rapidinho, com o fogo forte Ele vai furar, tá? E esse aqui não Esse aqui é um forno pra vida toda, tá, gente? Então é isso aí Agora, daqui meia hora a gente volta, tá, amor? Obrigado Bom, pessoal Meia hora depois O nosso pão já cresceu Como é que a gente sabe se ele cresceu, ó? A gente dá uma batida aqui E dá pra ver que tem ar, né? Então o que a gente vai fazer agora É... Colocar um pouco mais de farinha Porque ele precisa ficar num ponto Que a gente vai amassar, né? Então, eu vou colocar mais farinha de trigo E mais farinha de arroz E vou mexendo com a colher Até chegar uma hora que dá pra colocar as mãos aí Sem sujar a minha mão Então, gente, a farinha vocês vão acrescentando aos poucos Porque se vocês jogarem tudo de uma vez Ela não vai misturar legal Então, vocês perceberam que agora no fim Eu coloco bastante farinha de arroz E um pouco de farinha integral As outras já não vai mais E agora já tá na hora de eu Colocar minhas mãos aqui no pão Só que antes de colocar as mãos Eu vou untar as formas, tá? E passo com a mão mesmo Tem gente que usa pincel Mas eu... Papel... Eu coloco quase o mal mesmo Então... Tem gente que unta só com óleo Eu coloco farinha também Que nem se fosse um bolo, gente Que na verdade é quase um bolo, né? Porque a gente bota o ovo e tudo Isso aqui fica quase um bolo Bom, agora é a hora de botar a mão na massa Aqui, as assadeiras eu coloco elas aqui pertinho do calor Porque elas já vão ficando aquecidas, né? Agora é a hora que a gente fala Botar a mão na massa, né? E tem um segredo aí, amor? É, tem, mais ou menos A gente deixa um excessozinho de farinha aqui, né? E assim, o pessoal que não tá acostumado Vai fazer assim, ó Enfiar a mão aqui dentro Mas não é O que a gente tem que fazer é assim, ó Pegar a massa por fora E, ó Tá vendo o jogo de cintura? Meu, aqui, ó Vai rodando É, é uma dança Vai girando a bacia na cintura? É, vai girando a bacia na cintura Vai de novo aí Aqui, ó Assim, ó E pega por fora Não enfia as mãos lá dentro Porque se eu enfiar a mão lá dentro Vai ficar tudo grudento Aqui, ó Ah, que interessante Vai girando É Não, você desenvolveu isso, né? É Que legal Mas é que nem eu falei Faz tempo que eu faço pão Vai pegando as técnicas, né? Vai inventando, né? A gente vai se especializando na coisa E aí, quando começa a grudar na mão A gente coloca mais farinha, tá? Então, é só realmente amassar Você não precisa socar É só amassar Não, isso aqui é Isso aqui é Sovar o pão Que chama, né? Sovar Só que o pessoal pensa que sovar É bater Dá soco Assim Pegar a massa e fazer assim Pá Mas não é, não É assim, ó Com o punho Você faz assim, ó Vai abrindo ela É porque sovar Pelo menos onde minha avó morava É de surra, né? Seu pai vai te dar uma sova É, mas não é não Aí parece que é surra Tem que dar uma sova Não, não tem Agora O que a gente vai fazer? Vamos dividir em quatro partes Eu tô achando que vai dar mais pão do que você tem aí de forma Tá aparecendo A gente faz dar quatro Quatro pães grandes Uhum Bem criados Bom, agora a gente pega um por um E faz o Faz a forma final delas Ainda é o mesmo tipo de amassado Mesma coisa, é Mesma coisa, ó Só que agora não tem o jogo de cintura Porque Só vai dobrando e amassando É Vai dar um pãozão, gente É E o estilo já é um delícia É Seu desejo de comer pão, né? Ok Gente, então agora terminado aqui Eu vou colocar ele aqui em cima do forno Que tá bem aquecidinho Vou cobrir com pano E vou esperar ele crescer um pouquinho Ele vai dar uma pequena crescida Na hora que eu perceber Porque agora Ele tá Eu amassei, né? Então assim, o pão Perdeu aquele ar que tinha lá dentro De novo o fermento vai começar a trabalhar E ele vai começar a crescer Na hora que eu perceber que ele tá começando a crescer Eu vou colocar dentro do forno, tá gente? Aí eu deixo mais Eu não sei, eu nunca usei esse forno Mas o meu pão fica aproximadamente 50 minutos Uma hora Depende Se ele estiver mais úmido Se o dia estiver mais úmido É mais ou menos esse tempo, tá? Então agora a Adriana vai dar uma caminhada E eu vou botar o tripé aí Vou filmar eu colocando no forno daqui a pouco, né? Porque acho que vai demorar Isso aqui vai demorar mais ou menos uns 20 minutos Meia hora pra crescer Amor Oi? Uma coisa pra mim Você falou que quando estiver começando a crescer Você já vai colocar no forno É E se eu deixar crescer bastante? Então se você deixar crescer bastante Ele vai ficar alto, alto, alto Vai chegar na altura que é o tamanho do pão mesmo Que é o máximo, né? E se não estiver no forno O fermento vai continuar produzindo gás, né? E não vai matar o fermento Porque o que acontece? O calor do forno mata o fermento E começa a secar o pão Aí ele fica com aquela forma Ele endurece Entendeu? E se você não colocar dentro do forno Ele vai subir, subir E aí na hora que você colocar Se você colocar ele lá no alto Ele vai crescer mais ainda Só que ele não tem estrutura Então ele vai Ah, vai murchar Vai murchar Entendeu? Ai, achei que ia render Não, vai murchar Não, não adianta Tem um estágio aqui Que se você deixar passar O pão O pão Não sei se já viu Os pão que crescem E aí fica aqueles negócios Virados do lado Assim Ele sobe, sobe, sobe E depois fica murcho É igual um bolo acontece também Caramba Entendeu? Então é assim Quando ele começar a crescer E como que eu sei? Pelo barulho dele Ele tá fazendo um barulho aqui E quando ele começar a crescer Ele vai fazer um barulho Muito mais oco Sabe? Assim Vai dar um Dá pra perceber que tem um ar dentro Tá bom? Tá bom Então tá daqui a pouco, gente Oi Meninos Você não foi passear? É? Ainda não Outra chuva, né? Estou fazendo a sopa E o pão cresceu Acho que deu uma meia hora Mais ou menos Nossa Como cresceu? Então Ele já deu uma crescida Mas olha Eu também fiz uma outra coisa Tinha muita massa aqui Eu resolvi fazer um mini Um mini pãozinho aqui Você viu assim? Se essa massa tivesse aqui Ia ficar super alto Eu queria pegar ele de cima Não tô conseguindo Eu peguei já Ah, já pegou o outro da mão Tá? Então Mas agora eu vou ensinar um truque pra vocês, gente Isso aqui eu faço Eu aprendi com um padeiro, né? Um padeiro muito legal Que fazia uns pães deliciosos Que é colocar água dentro do forno Assim, dentro de uma assadeira Na parte de baixo Por que que faz isso aqui? Primeiro A temperatura do forno Se ela estiver muito alta Ela não vai queimar o pão Porque vai ter água lá dentro Isso aqui vai ter bastante água Nunca vai passar dos cento e poucos graus Entendeu? Então vai ficar uma temperatura mais Ele vai assar mais devagar Né? Então você controla melhor E o pão não vai ter aquele problema assim De tipo assar por fora E ficar cru por dentro Porque ele vai ter um processo mais lento pra assar Tá certo? Então é simplesmente colocar a água aqui no fundo da assadeira E você usa esse truque com o bolo também? Com o bolo não Com o bolo não Porque o bolo é mais úmido a massa É O bolo é mais seca, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar isso aqui no fundo do forno O forno já tá bem quente Tcharam É estranho, hein, gente? E aí eu vou colocar os meus pães Então, gente Eu coloquei eles pro lado de lá Por quê? Porque o fogo vem daqui E se... Eu evito um pouco aquela caloria muito forte, né? Aquela parte ali vai receber um pouco menos de caloria E agora rezar pra dar certo Porque é a primeira vez que eu tô usando esse forno Outra coisa O forno já tá... Ah, esqueci desse aqui do filhinho Ai, neném Filhinho, filhinho Ó, ele vai ser menor e ele vai assar mais depressa Eu vou ter que tirar... Esse é do Zequinha? É do Zequinha Do Zequinha? Vou dar pão pro Zequinha? Vai, porque ele merece Mas ele não vai me dar a ração dele pra eu comer? Ele dá, sim Ah, tá bom A gente faz uma troca Ele é bonzinho Então, gente Esse pãozinho, vocês viram Ele vai assar mais rápido Então eu vou ter que ficar ligado Daqui uns 40 minutos Eu tenho que olhar aí Pra ver se ele cresceu já, né? E já deve estar assado em 40 minutos, tá? O que que eu fiz também? Dá uma chegada aqui O forno já tá super quente Então eu puxei a lenha um pouquinho pra cá Né? E deixei o fogo mais ou menos baixo Olha lá Esse aqui, ó Não pode ser um fogo muito alto agora Porque senão Tá arriscado ir muito depressa ali Evaporar aquela água e queimar Beleza? Uhum Então daqui 40 minutos A gente vai olhar o pãozinho pequenininho Olha, Zeca Oi, papai A gente vai olhar o pão pequeno E depois a gente vai Ver como é que tá uns grandes Que eu acho que vai dar mais ou menos uma hora, tá? Enquanto isso a gente vai fazer sopa e arroz Eu vou lá pra sopa, então O pessoal passou 40 minutos E eu, pra mim, é uma incógnita Eu não sei o que eu vou encontrar aqui dentro Tcharam Tá vendo? Ainda não Ainda não? Ainda não Pode mostrar? Pode mostrar, é Aqui, ele tá Ainda dá pra ficar mais tempo Mas ele não cresceu muito, né? Tem que chegar aí pra mostrar? Não dá tempo, né? Não, não Pode deixar Então, gente Quando a gente faz esse pão com esse fermento biológico Não tem muito problema abrir o forno Ah Não tem Ele não vai murchar Até porque ele já tá duro, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar mais um pouquinho de fogo E vou tirar a água Até esqueci de tirar, né? Vou tirar a água Porque eu acho que a água abaixou muito a temperatura E vou botar um pouquinho de fogo aqui, tá? Daqui uns 20 minutos eu volto aí pra ver como é que tá 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 bom? Ele não cresceu muito, não Ah, é engraçado Toda vez que eu faço o pão no forno além Ele não cresce muito mesmo Deve ter algum gozão aí Eu não sei o que que é Tem alguma coisa Não sei se é a fumaça que passa lá Não sei o que acontece Mas já é Já eu observei que No forno a gás ele cresce bem mais Tá bom? Até daqui a pouco Até mais Mas gostoso ele vai tá aí, eu tenho certeza O cheiro já tá muito bom O cheiro vai ser bom Bom gente, eu acabei de dar uma olhadinha lá no forno Realmente o pão não cresceu Porque ele cresce normalmente no forno a gás, né? E já passou quase uma hora e meia Depois que eu coloquei aí Quando eu faço no forno a gás Em uma hora já fica bom Já fica prontinho o pão Já dá pra comer Mas aqui Se alguém souber esse mistério Resolver esse mistério aí Por que que no forno a lenha Todas as vezes que eu faço no forno a lenha O pão não cresce do mesmo jeito que cresce no gás Ele, claro que ele assou, né? Mas ele não vai ficar com aquela textura maciazinha Mas isso não invalida a receita Porque essa mesma receita Se botassem no forno a gás Ia ficar ótimo Bom, vamos tirar dois pra ver aí Hum... Ai, tá tostadinho A casquinha tá boa Ai, que delícia Então, gente, ele assou Ele tá gostoso Mas como eu já almocei Eu vou comer só esse pedacinho Quer sementar, Adriana? Eu quero Quê? Meu Deus Dá pra que ele mesmo Eu já tava comendo Eu vou te dar um... Esse aqui vai tá mais gostosinho, ó Hum... E tá do jeito que você gosta Bem pouquinho sal, né? Comer bem devagarzinho Só esse pedacinho Hum... Ficou bom, né? Não é que delícia, gente? Então, gente, lembrando Que esse pão Depois de ele esfriado Depois que ele ficar frio Dá pra congelar Aí ele fica lá um tempão E você, quando for consumir Você tira ele antes da geladeira Eu não gosto de usar micro-ondas Mas é... Meu porco Vamos tocar de posição Eu não gosto de usar micro-ondas Então eu tiro ele algumas horas antes Tiro assim, num dia E vou consumir no outro Deixo ele na geladeira Quando eu vou cortar Ele já não tá duro mais Aí eu boto no tostex Ou na torradeira Assim, sabe? Gente, fica uma delícia Parece que ele foi feito na hora, tá? Nossa, aberto, é isso aí Dúvidas nos comentários Até a próxima É, delícia Podia ter ficado quase o dobro o pão Não cresce Mas tá gostoso, gente Tá muito gostoso Tá muito bom, né? Ela não mente É bom demais O cheiro tá tão bom Que eu corri risco de comer Que eu não como normalmente não É que ela não almoçou ainda É Agora eu vou pra sopa Tchau Tchau Tchau